Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Meus caros, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Assuto, de volta com o Mega Man Legendas. Estamos quase no final do jogo, ainda não é exatamente o final, apesar de ser a última dungeon. E vamos explorar ela agora, beleza? Então bora lá, vamos entrar aí. No main gate. Ok, só dando uma olhada aqui, na área de especial. E vamos voar, vamos lá. Mega Man, se preocupe. Eu não gosto de olhar para essa coisa. Isso aqui é uma longa espiral descendo. Tem que ficar esperto, porque às vezes você pode deixar passar alguma coisa. 10.000 zenith, uau. Mas é o Tyron, e ele está abaixo de uma longa forma, também. Vamos lá, bota a cara, menor. Então, tchau. Ó. Tá. Tem um baluzinho. Buster Unit Ômega. Hum. Hum. Eu acho que isso aumenta dois de cada. Se eu não me engano. Deixa eu ver. Dois nada. Aumenta... Três... Não. Três de ataque de range. Então, o que eu vou fazer? Eu posso tirar o laser. E deixar o Buster Unit. Tira o Sniper Scope e coloca uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Hum. Omni Unit. Omni Unit. Gatling Gun é legal. Mas Rapid Strike... Eu não sei. Eu perdi o Rapid, mas tem uma boa consistência de tiros. Ah, eu vou conseguir Buster Parties melhores. Não se preocupe. É. A outlines. Muitos altos. Dois nada. não tô te ouvindo eu tô achando muito é bastante estática e vejamos é eu vou ter que mexer nesse computador aqui e coisas vão acontecer quando eu mexer nele coisas bizarro essa porta está trancada e não dá pra abrir voz do sistema operacional autotrava foi ativada é destravamento manual daí subcidades 1 através de 3 é necessária para desengajar a autotrava ok a trava eletrônico por favor entre o comando operar o portão central aviso o portão central foi trancado por éden ativação necessita de reescreve reescrita manual através do uso de watch e sleep e dream e 15 na chaves watch e sleep dreamer do bem é destrancar as subcidades aviso destrancando as entradas das subcidades pode causar uma brecha nos protocolos de segurança você ainda quer destrancar as subcidades sim comando reconhecido destrancando entradas das subcidades o que eu acabei de retirar o portão deve ativar os portais para as quartas vivas eles deveriam aparecer em algum lugar na ilha acho que é hora de começar a procurar eles beleza o que acontece abriu aqui também o que acontece vai aparecer algumas entradas na ilha ao redor da ilha que leva para a cidade subterrânea e é não tem ninguém vivendo lá mas são três cidades a gente vai procurar pelas três chaves em uma de cada cidade e é deixa eu ver tem várias saídas aqui tem muito localzinho para a gente explorar aqui então vamos com calma opa chegou que nenhum michael jackson o dinheiro só um tiquinho e 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 eu preciso aumentar o poder de fogo desse negócio aqui mas eu vou fazer isso eventualmente e e e e e olha só eu estou enfrentando em servers né em um local mais apertado eu acho que eles têm menos hp não tenho certeza mas de um em um é mais fácil de enfrentar do que três né e aliás eu não sei se o nome desses bichos são cérebros só disse que era cérebros lá naquela outra dungeon porque são três lobos e tal assim facilita a minha vida e e e e e e nome desses rave bot pra falar a verdade o auto fire barrel vamos ver o que é isso super condutor óbvio blue tem de real a broca amassada é é com isso que a gente vai produzir a nossa querida idolatrada broca que a gente vai poder explorar toda a parte subterrânea da ilha só não me dando essas partes aqui me leva pra conecta né com as ruínas subterrâneas é isso mesmo o generator part o que eu não deveria estar explorando tanto porque eventualmente eu vou dar de cara com parede aí ó falei e que aqui não ia ter nada pra mim é só uma passagem da né né eu preciso fazer com que a ro já produza essa broca para poder explorar melhor os dungeons e os inimigos e respawnaram e coisa e deixa eu ver eu nunca estive nessa parte da ilha a aqui sei do jeito que eu estou agora não vai ter um chefe no momento que eu subi ali calma muita calma nessa hora deixa eu fazer alguns preparativos que esse chefe ele é muito forte tá a gente ainda tem que descer né até o final da dano aliás eu não sei se eu preciso descer mas eu quero se eu não me engano tem dinheiro lá embaixo para pegar mas vai ter uma porta trancada eu não vou conseguir passar passar assim ok nossa tô levando uma surra calma e se samurais aí e aqueles drop uma boa quantia de dinheiro e para serem difíceis assim tem que trocar mesmo e eu não sei a quantia mas quanto maior esses refratores aí na verdade é meio fragmentado né a pontinha de dinheiro era não não tem o que você precisa que ia ter um bom aqui mas a porta tá fechada so this is central gate huh there's some writing watcher what is that supposed to mean watcher é uma das três chaves a chave watcher observadora né aí tem a sleeper e tem eu esqueci o nome da outra não importa e aí o que é oh cacete peraí vou usar um refil aqui esses inimigos são um pouquinho complicados aliás eu posso comprar né mais sub-tank né uma unidade para sub-tank o máximo que você pode ter 99 só que pô vai gastar dinheiro para isso né tem uma coisa sobre esse jogo que eu não comentei pra vocês mas se você zerar o game você desbloqueia o modo hard né é difícil e se você zerar em um tempo baixo e se você zerar em um tempo baixo é todos os seus atributos de buster ao máximo o megaman ele virou uma metralhadora de canhões muito poderoso porém porém pra você conseguir esse item você tem que zerar o jogo tipo só pra você rejeitar com ele e fazer o speedrun é tipo eu não acho muito conveniente sei lá tá vamos lá rosinha não é vai item development ok planted review foi utilizado pra fazer a broca ok você não pode usar em combate a não ser se você ficar muito próximo do apanente eu não sei mas talvez você possa pensar em um outro bom jeito de usá-lo auto fire barrel e o generator party foram utilizados pra fazer você pode separar auto battery aqui está o megaman e isso vai aumentar o número de disparos que você pode até o máximo nossa isso maximiza né ó o energy o ok o suporte com vamos parar optão e vamos usar a broca para pegar alguns itens antes de enfrentar os chefes e é entrar nas sub gates no sub gates não nas sub cidades que vai ser difícil a regra recarrega tudo a vamos equipar né a a broca a broca 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 é drill arm e aqui é uma metralhadora a range não tem range nenhum melhor a broca vamos ver melhor o ataque energia eu recomendo aumentar a energia que a munição né para você escavar legal mas mas eu acho que assim tá bom você não vai usar isso em combate você não vai usar isso em combate tá maximizado a energia infinita tá a drill arm já tá no máximo range não existe né porque especial e rapid também não porque por causa da natureza da própria arma é equipa broca é isso aí tudo feito aí aqui estamos para fazer mais uma atuação para o museu porque eu sou um homem de cultura vamos lá eu sou um reber bot olha olha é tão bonita a forma que a luz vai através do trânsito e não tem rosa essas são de trânsito nacional de 1º há muitos pesquisadores que desapareceram na usada procurando essas essa seria a atração da estrela de qualquer museu seria tudo bem se eu colocasse aqui para display muito obrigado Muito obrigada! Eu acho que há muitas pessoas que vão vir para ver isso. Você é um pesquisador, certo? Se você encontrar algo interessante no que ele faz, traga aqui e me mostre. Está faltando algum tesouro que eu ainda não peguei. E é muito legal. Eu vou colocar aqui no display. Estou com uma broca, né? Tá, vai assim mesmo. Aqui tem um chefe. Ih, eu pulei o diálogo aqui. Foi sem querer. Não tem problema não. A parte boa disso é que eu não preciso... Como é que eu posso dizer? Ahn... Espera aí. Com isso aqui. Eu não preciso... O que eu não preciso? Legendar nessa parte do vídeo. Esse cara eu não estou nem conseguindo o raciocinar direito. Hum... Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Best ter unit. Vamos ver o que acontece. Best ter unit. O que eu vou equipar? Energy está no máximo. Sniper no máximo. Range está muito alto. Ataque range mais 3. Maximiza energia. Eu queria rapid. Tá bom. Assim tá bom. Eu sou uma metracadora. Tem nem chance. Tá. Esse chefe centopeia robótica aí... Ele vai... Abrir aquela escotilha ali e lançar ele nele. É onde a gente atira. Olha. Olha o tremzinho da alegria. Ui! A blindagem dele é forte demais. Espera aí. Ahn... Pensei que tinha alguém me seguindo. Usar a broca nele. A propósito. Você pode usar a broca para quebrar as casas da cidade velha. Eu não vou fazer esse caminho. Não há nenhum benefício em fazê-lo. Como eu maximizei a energy, né? Da broca. Isso significa que é munição infinita. Energia infinita para utilizar a broca no caso. Vai de trás. Bora amigão. Oh. Oh. Ah, oh. Entra aí. Ah. Ah, e aí. Vamos ver se isso aqui abriu. Hmm. Esse bairro parece diferente de um dos outros. Então... Como eu chegar a dentro? Eu tenho que matar todos os inimigos do mapa para poder abrir. Ok, ficou faltando alguns. Esse daqui é um deles. Ou foi só ele? Hã? Parece que a porta está abrindo em algum lugar. Eu melhoro dar uma olhada por aqui. Ok. Ainda bem que era só ele. Dreamer Key. Ficou! Eu melhoro voltar à surface. Uma das chaves foram pegadas. Ahn... Cadê a saída? Aqui. Uma das chaves foram pegadas. Tá. Então... Ahn... Vamos procurar algumas ruínas para explorar, né? Agora que eu tenho a broca. Eu posso... Explorar toda a parte das ruínas subterrâneas da ilha. Tá. Vai aparecer uma outra sub-gate por aqui. Olha lá. Sub-ruína. Eu vou deixar para depois. Vamos descer aqui. Se bem que era... É melhor eu fazer agora. Eu já estou aqui. E esse aqui não tem chefe. Mas eu tenho que matar uma determinada quantia de inimigos. Eu Ok. Mate todos os inimigos. Essa é a missão. Ó... Esse inimigo me viu de longe. E eles têm muito HP. Au! Ei, esse dinheiro é meu. Uff. Vamos ver. Em cima do telhado dessas casas, pode ter alguma antena. Vamos ficar de olho. Espera. Ah. Parece um hipopótamo. Fui fuzilado. Aqui ele não me pega. Eles podem destruir a casa. Mas não existe penalidade nenhuma em ela ser destruída. Não é como se ninguém vivesse aqui mesmo. Mas viveram. Mas pessoas viveram aqui no passado. Os mistérios dessa ilha só vão se acumulando, né? Se eu conseguisse pegar ele na broca ali. Legal que no Mega Man Legends 2 a broca é a arma mais OP que tem pra qualquer inimigo assim que não voa, né? Inimigo terrestre. E mais lento. Nossa, que arma roubada é a broca no Mega Man Legends 2. Ai, ai. Quando acabar o Legends 1, pessoal? Quando acabar o 1? Eu tenho certeza que vocês vão querer ver o 2, certo? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem outro bicho aqui. Ah, nem levanta mais. Tá faltando mais. Ah, não consigo ver nada. Tem outro problema do Drowned Distance também, né? né esse jogo ele tem uma versão para o nintendo 64 que apesar do nintendo 64 ser mais potente que o playstation 1 ele faz mais feio do que a versão de play 1 porque eu não sei e aí eu sei que ele tem menos espaço quase do cartucho mas não sei eu acho que drogas isso não tem nada a ver com o espaço de armazenamento armazenamento na verdade eu tenho certeza que não tem pera aí cadê os outros bichos eu tô procurando nós ataca levanta mais não filha nossa velocidade de tiro que eu tenho ah eu tenho certeza que a porta está abrindo em algum lugar eu melhor vou olhar para o lado Sim. Essas são duas. Só uma mais. Agora eu vou descer aqui. Vamos explorar um pedacinho das ruínas subterrâneas e tal. Eu nunca passei por aqui. Eu acho. Deixa eu ver. É, aqui nessa parte da ruína não tem nada. Mas aqui perto tem uma porta. Deixa eu ver o meu mapa. Tem um aqui. Beleza. Isso aqui me leva lá pra... Pro main gate, né? Ok. Já tem um corte de caminho pro main gate. Eu vim... Eu vim de onde? Eu vim daqui? Não, eu quero explorar o outro lado. Ock... Sobe aqui... Ops... Explosão das coisas machuca. Ok, tá resolvido Deixa eu ver Eu não consigo ver nenhuma outra Parede pra quebrar aqui Deixa eu ver Essa passagem aqui, né? Eu vim daqui Então Eu não abri esse baú Ah, é esse tipo de baú Ah, faz sentido Tem muito Caminho pra cá Caminho pra lá Vamos explorar tudinho Já Eu já mexi ali, certamente Vai ficar assim não Caramba Nossa O bichinho ali tá Virado de cabeça pra baixo Eu vou deixar ele assim mesmo Chatão Putz, grila Que susto Eu não posso nem ruxar Aqui nesses corredores apertados Eu tenho pressa Aqui tem vários locais pra eu quebrar Não, pera Ah, foi o que eu imaginei Eu já quebrei aqui com as granadas grandes Mas Acho que não custa nada Tentar Quebrar, né? Mais alguma coisa Ver se eu não deixei nada pra trás Não tem nada aqui Já colitei Eu acho que aqui eu não peguei não, hein? Peguei sim Como? Ah, foi através da parede Naquela Naquele vídeo lá Que eu fiz Tá, isso aqui vai me levar Para as ruínas do lago Deixa eu ver o outro lado Então, rapidamente Não, eu já Eu já passei por aqui Já, já peguei tudo aqui Então vamos procurar outra parte Da Das ruínas subterrâneas Então tem que passar por aqui de novo Com essas Essas tartarugas de metal aí Tartaruga aranha Tá, o pior eu já fiz Tá, agora processou Tem uns locais que eu não explorei por aqui Quer dizer, eu explorei, mas Vejamos Por aqui vai me levar para algum lugar? Eu não sei Aqui vamos ver Não posso estourar isso de perto Que essa caixa explode Difícil se posicionar aqui Tá Tem que ter uma descida Me leva para onde? Para alguma dessas ruínas Né? Alguns subgates Ou será que não? Hum Tem aqui, ó Aqui eu não vim Vamos agora Não? Como não? É Eu vim sim Aqui que eu não vim Aham Vamos ver o que tem aqui Blaster Unit R Hum O que isso faz? Ataque Energy Rapid Mais 2 Pô, é melhor do que o Rapid Striker Pô, vai melhorar bastante Vou tirar o Auto Battery O que é que o que é isso Pô, é melhor do que o que não funciona Sim Vou tirar o Auto Battery É muito bom Mas, por enquanto, tá bom. Weapon plans. É, pra Rol fazer alguma coisa. Eu acho que ainda tá faltando mais alguma coesia antes de finalizar aqui. Preciso procurar se há mais paredes destrutíveis. Paredes destrutíveis. Que podem ser destruídas, né? Pera, eu vim da onde? Vim dali? É que eu não faço ideia se tem mais dessas coisas. Eu deveria parar por aqui e tentar procurar no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Mas, já que eu tô voltando aqui, deixa eu só dar uma rápida olhada desse outro lado aqui. Tá, macete aqui pra não se dar mal. É deixar a câmera mais ou menos assim. Aí, ó. Macetinho que eu nem tinha falado pra vocês e nem eu tinha utilizado. Você tem uma percepção melhor, assim. Aqui, ó. Tem um bichinho aqui ainda. Eu fui de cara no negócio. Deixa eu ver. Aqui tem aquele robôzão que persegue a gente. Ele voltou. Eu não sei, não. Eu acho que eu já peguei tudo. Tem uma parede que eu não quebrei ali. Eu acho que eu não quebrei. Eu não sei, galera. Eu realmente não sei. Porque eu não me lembro. Se eu não tiver uma confirmação visual, eu não vou lembrar. Vou fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Eu vou procurar isso em off. É. Pra gente não perder muito tempo. Aí, se tiver alguma coisa de novidade, eu venho aqui. Caso contrário, eu já... Prossigo pra próxima etapa. Beleza, então? Então é isso, meus caros. Eu vou ficando por aqui mesmo. Eu só vou salvar o game aqui na... No Denta. E a gente vê aí o que a gente faz. No próximo vídeo. Beleza? Um abraço pra todos vocês. Então, meu canal está na descrição. Quem quiser não é a passada lá. Meu, muito obrigado. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.